Fala rapaziada, tudo bom? Então, voltando aqui Agora acabou, né? Acabou as festas, hoje é quarta-feira Quarto de cinza, se eu não me engano Acho que é Acabou as festas Vai ter vídeo normal todo dia Agora dois vídeos por dia Porque agora eu vou ter um pouco mais de tempo Pra gravar Como no título No título aí Coloquei um título chamativo Pra atrair a galera pro canal Pra vocês verem que o canal não acabou E que vai ter vídeo Muita gente me perguntando no Instagram Se meu canal acabou, se não vai ter mais vídeo Falei, não rapaziada, é porque muita correria Não tava dando conta Deixa eu só guardar um negócio aqui Deixa eu guardar aqui rapidinho Sai do banheiro Tô limpando o banheiro Pronto Tô arrumando as coisas aqui, né? Aproveitando que hoje tá mais devagar Relativamente Porque a galera já gastou o que tinha que gastar E eu tô arrumando Tô com dois cachorrinhos agora Minha namorada tá aqui Essas bagunças aqui, ó É tudo de ontem Porque ontem eu fechei seis horas da noite Pra descansar, velho Eu tava muito cansado Não tava aguentando mais trabalhar Aí eu fechei Fui ver televisão Dormi Dormi bastante Dormi De nove De dez Onze horas Até dez horas da manhã de hoje Eu tava muito cansado É muito Minha câmera fria desligou Porque quando ela chega na temperatura Ela automaticamente desliga Pra atender o cliente ali É Quando ela chega na temperatura Ela desliga E a temperatura vem caindo Beleza? Aí ela vai até vinte Depois ela volta descendo Até menos dois Que é uma forma de manter Eu tenho que encher a câmera fria Porque ontem eu não enchi Só acender a luz aqui Ó Ela tem bastante coisa Mas o latão aqui Eu vou ter que encher Porque Cristal Vem até aqui Deixa eu atender outra pessoa Calma aí É Então Como eu tava falando Eu tenho que encher Porque faltam Alguns latões Alguns não Falta muito Beleza? Skol Eu sempre deixo Mais ou menos Sete de cada Das marcas Que eu menos vendo Tipo Boemia Mistel Ecobee Skol Eu deixo sete de cada Aí a local Eu sempre coloco Trinta Quarenta caixas E a Cristal Um às vinte E a Itaipava Eu tento deixar Um às quinze E Brahma Tem que colocar umas vinte Também que tá acabando Litrão Olha lá Já vendi bastante Litrão E pouco Tem que colocar pra enxalar É Então Mostrar pra vocês aqui Como que tá A situação aqui Do nosso Nossa distribuidora Depois desse carnaval Corotinho Como sempre Tem que repor Vendi tudo Tô limpando É Muito buraco Nas prateleiras É Tinha bebida Que eu não vendia Há muito tempo E acabei vendendo É Whisky Eu vendia Uns whisky barato Vodka Olha os buracos De vodka Isso é porque Eu repus Vodka Tem que repor Eu tenho ali No meu estoque É Não vendi Essas daqui Vendi xinxa Mas não vendi Muita Catuaba Essas coisas É Whisky Whisky Eu vendi Seis garrafas De red label Energético Eu vendi Muito energético Meu expositor Aqui Já repus Ele Vamos aqui Então Minha luz Até hoje Eu não arrumei Como a galera Me cobra nos comentários Vamos aqui Amistel Como vocês lembram Eu tinha comprado 30 pacotes de Amistel Semana passada Vendi tudo Sobrou 2 pacotes Tudo Veio um cara Que ia levar Para uma casa De praia Comprou 15 pacotes Fiz um preço Bom para ele Ele comprou Por isso Que é o que eu falo Tem gente Você não pode Cobrar o mesmo preço De quente e gelado Rapaz Não existe isso Como eu expliquei Naquele vídeo Tirando dúvidas Não tem encabimento Vender o mesmo preço De quente e gelado Quente eu vendo A 37 Gelado eu vendo A 40 Eu vendi A 36 e 50 Para ele Ele levou 14 pacotes Mais barato Que atacado Mais barato Que supermercado Devassa Eu vendi pouca Porque devassa Não vende muito Eu tinha 30 Eu vendi até bastante Que estava aqui Eu vendi uns 11 pacotes Petra Eu vendi bastante Que estava aqui em cima Serrana vendeu pouco A galera que bebe serrana O cara viajou Então acabei vendendo Pouca serrana Brahma Eu tenho bastante Porque eu tinha muita Realmente Eu tinha mais de 100 caixa Eu tinha um pouco aqui Que está até sujo Que eu tenho que limpar Então eu coloquei tudo aqui Arrumei já É Itaipava Eu vendi bastante Que lembra Que estava vindo até aqui Até aqui em cima Vendi muito Itaipava Cristal vendeu muito Local Isso aqui é um outro pallet Que chegou hoje Só que os caras Não arrumaram direito Porque eu não estava aqui Eu estava descansando Como eu falei para vocês E eles chegaram muito cedo Eu marquei a entrega Oito horas da manhã Então eu vou ter que arrumar Depois para ele ficar Do mesmo tamanho Mas aqui tem um pallet De local que eu comprei Beleza Outro pallet Eu vendi um pallet Em coisa de uma semana e meia Bebida quente Vários buracos na prateleira Que eu vou ter que arrumar Vinho Tem que arrumar Isso aqui é uma sacola De local Refrigerante Aqueles que estavam ali Da Coca-Cola Lembra? Vende tudo já Vou passar esses para lá Hoje ainda Juninho vende bastante Eu tinha 70 fardos Já deu uma baixada legal É Naquela área ali Rapaziada Era mais isso Orloff eu vende bastante Aqui vende bastante Essa Orloff Eu vendo a 23 reais Esse gin ali Lembra? Rapaz Vendeu muito 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 gin Galera aí Está trocando o gin Pela Pela vodka Aí agora O que eu vou fazer hoje? Vou repor Que eu tenho que repor Essas mercadorias aqui Esse aqui é um biscoito Que eu estou comendo Porque aqui que eu faço Eu não fico pegando Quando o Gó agora For atender o rapaz Ele queria 4 litrões De Taipava Eu não pego ali dentro Porque não pode ficar abrindo Toda hora Aí o que que eu faço? Eu venho aqui Eu deixo uma fileira De Taipava Uma fileira de Brahma E uma fileira de Skol E assim vai Igual aqui Glacial tem Brahma Skol Local Aqui fica Boemia E Taipava E Cristal Eu vou repor A Taipava E a Cristal Porque Boemia eu tenho Aí aqui fica Fica 3 caixas De Highlight Long Neck E aqui de Budweiser Minhas cachorrinhas Estão brigando ali Aqui os latão Que eu vou repor Também Que é o mesmo esquema Eu deixo as fileiras Porque ontem Como eu fechei E não arrumei Porque eu tava muito cansado Eu vou arrumar hoje Porque hoje é mais tranquilo E amanhã já começa Tudo de novo Esse daqui tá desligado Esse tá desligado Eu queria mostrar pra vocês Do gelo Mas eu vou fazer um vídeo Separado Essa cachorrinha pequenininha Tá querendo bater na outra Olha lá É a bagunça aqui Do quintal Sente Tante sacola Pra me arrumar Ó Isso aqui foi tudo Nesse final de semana Que eu tenho que arrumar É Queria mostrar pra vocês Também Não aqui E eu não vou mostrar não Tem um negócio ali Que não posso mostrar Mas então rapaziada Era isso Queria falar que o canal Não vai acabar É Não vou parar de postar vídeo Vou continuar postando Eu peço a compreensão de vocês Se um dia eu não postar Ou outro Porque eu posso estar muito ocupado É Eu peço pra todo mundo Deixar o gostei E avaliar o vídeo Porque é muito importante Pra mim tá melhorando E trazendo mais conteúdo É Ver se o áudio tá bom Se melhorar na câmera Apesar de eu não ter outra câmera Pra filmar Mas Já ajuda Beleza Vai ter mais vídeo hoje De mercadoria De Aproveitando promoções Pra vocês verem Como é importante Ter dinheiro Pra quando chegar a oportunidade Você aproveitar a promoção E ganhar dinheiro Ter Em cima Beleza Me segue no Instagram Lá eu posto Preços Promoções E respondo A galera que me pergunta Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa pela demora Espero que vocês tenham entendido